Construí meu castelo de areia Quem me vê nem de leve faz ideia O que eu fui em razão do que era ela Era assim como dois e uma plateia Como eu era importante ao lado dela Mas a dor que anda solta por aí Resolveu passar aqui e fazer a maior destruição Desmanchou meu castelo de areia Arrancou a bandeira da janela Apagou do meu chão o nome dela Foi só doer, foi só magoar Foi só sair e deixar essa dor pra machucar Foi só doer, foi só magoar Foi só sair e deixar essa dor pra machucar Construí meu castelo de areia Escrevi pelo chão meu nome ou dela Coloquei na janela uma bandeira O que seria a bandeira minha e dela Quem me vê nem de leve faz ideia O que eu fui em razão do que era ela Era assim como dois e uma plateia Como eu era importante ao lado dela Mas a dor que anda solta por aí Resolveu passar aqui e fazer a maior destruição Desmanchou meu castelo de areia Arrancou a bandeira da janela Apagou do meu chão o nome dela Foi só doer, foi só magoar Foi só sair e deixar essa dor pra machucar Foi só doer, foi só magoar Foi só sair e deixar essa dor pra machucar Foi só doer, foi só magoar Foi só sair e deixar essa dor pra machucar Foi só doer, foi só magoar Foi só sair e deixar essa dor pra machucar